eu quero ficar do tamanho dos caras vou comer ração do gato todo mundo agora direto do pet você também come é salsicha, só que eles não põem farinha é aquilo lá é resto a salsicha é resto de coisa então, salsicha é carne mecanicamente separada, você não sabe o que é isso? não, ó Jesus voltou ajuda a realizar o sonho de chegar em 100 mil seguidores, já chegamos em 80 mil hoje vamos esclarecer que salsicha faz mal? na boca tem gente que gosta de salsicha em outro lugar aí eu já não sei se faz mal ou bem se tiver hemorróida não faz muito bem não bora cara, isso é o seguinte, pega os ossos mecânica porque faz tudo por um oedor eles pegam os ossos da carcaça e eles raspam, você sabe o que é periósteo? é uma membrana que fica em cima do osso e que tá ligada na carne então eles pegam periósteo o resto de ligamento pega linfonodo pega pescoço é, carne de pescoço carne assim breuba de pescoço moe tudo e aí tem uns negócios de aí entra amido de milho dependendo do embutido vai entrar nitrato de sódio nossa senhora meu pai do céu o que é isso véi mas o ketchup faz bom o ketchup é bom né sódio salsicha então mentira vai sim você vai pedir um cachorro quente você é mentiroso você é mentiroso não tem moral nenhuma você vacilar hoje mesmo cara, você consegue ficar quanto tempo sem comer um hot dog porra, eu gosto hein uma batata palha um ketchup um vinagrete a única diferença é que você vai olhar pra salsicha e vai assim cabeça de frango porque você é tão gostosa eu vi uma matéria não sei se era aquelas mas por que a salsicha é tão gostosa com esse monte de porcaria que põe dentro até depois você ler que cada salsicha a cachorro quente que você come não sei quantos não sei o que minutos de vida você tem alguma coisa a ver isso é a menos de vida eu vi um negócio assim cada salsicha que você come é tantos minutos a menos de vida eu vou te falar eu vou te falar porque eles usam muito a questão da salsicha a questão da salsicha são os nitritos são conservantes nitrito de sódio nitrato de sódio é que vai e nos embutidos é normal que vai ser embutidos e tem já bastante estudo bastante trabalho em cima disso na questão de outros problemas de saúde como câncer substâncias acumulativas e tal mas a grande verdade é que não tem nada com muita evidência porque o dia que tiver com muita evidência você não vai poder entrar mais pra indústria exato entendeu? se tiver uma prova bom, o próprio extrato de tomate tem pelo de rato e isso é regulamentado então assim, né? não, não tem você tem órgãos por exemplo como a vigilância sanitária o FDA que fica em cima disso o FDA está alguns anos à frente da gente então claro não é normal claro não é normal você acreditar que alimentos tenham uma série de substâncias químicas compostos químicos mas evidência científica mesmo estudo não tem agora também tem que ver quantos anos a gente precisa disso, né? é embutido é salsicha embutido é salsicha salame mortadela presunto puta, a mortadela é muito boa, né? cara, que medo mortadela sim mortadela é uma merda é ruim? é uma merda você não gosta? não, é uma merda quando você vê o preparo é mesmo? é é que na verdade é o seguinte não, mas tudo que você vai ver o preparo não é bom, velho você come um cu você já viu o que sai dentro do cu? tudo vai muito quer dizer, deixaria de comer salsicha? coloca aqui nos comentários pra eu saber ajuda eu a realizar meu sonho de chegar em 100 mil seguidores a gente já chegou em 80 mil muito obrigado todo mundo falou que eu jamais conseguiria passar de mil então a gente já tá em 80 mil é se inscreva nesse canal deixa o teu likezão se quiser ajudar no Pix, Paypal vai tá tudo no link fixado aí do comentário abraço agrado da Cibernet que fui